Livre, peguei as rédeas do meu mundo A cantora Paula Fernandes usou as redes sociais na tarde dessa segunda-feira para anunciar o fim do namoro com o empresário Rony, com quem namorava há quatro anos. Em texto publicado nos stories, a cantora comunicou que a relação chegou ao fim e contou que segue acreditando que o amor é para sempre, apesar do romance com o empresário ter chegado ao fim.